Uma das estrelas dessa história está aqui do nosso lado, que é a Corona, que participou também dessa operação, juntamente com a Iron e também a Isis, que estão dos CP Cães aqui de Goiânia, e ajudaram os policiais nesta mega operação que teve o apoio do Batalhão Rural, do pessoal do CPE, Graé, e também dos CP Cães nesta operação que aconteceu, Silvia, em Campo Limpo, onde, a princípio, os policiais foram averiguar uma chacra onde estaria acontecendo festas clandestinas. Quem vai explicar para a gente mais detalhes é o Tenente Bueno. Tenente, boa noite. Explica para a gente como que aconteceu toda essa história, para vocês conseguirem tirar de circulação 100 quilos de maconha. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. As equipes do Batalhão Rural receberam diversas denúncias de festa clandestina, regada a álcool e drogas durante a nossa pandemia. Através disso, o Batalhão Rural solicitou o apoio da CPE. Para achar o possível dono da festa. De pronto, as equipes deslocaram para a cidade de Campo Limpo, que fica a cerca de 15 quilômetros de Anápolis, e conseguiram achar o então responsável pela chacra. Ao adentrar a chacra, foram encontrados munições e também insumos que serviam para refino da cocaína. Desta maneira, devido ao autor, o criminoso já possuiu diversas passagens, foi solicitado o CP Cães e o Graer, porque um trabalho de integração resulta em um trabalho mais eficiente. Tenente, o local era um local grande, né? Sim, se tratava de uma chacra, um local grande, daí a necessidade da integração policial. E a gente vai conversar, inclusive, com a tenente Paula aqui também, Solara Invisky. Eu estava com medo de errar sobre o nome dela. A gente vai fazer a nossa higienização, porque o trabalho dos cães farejadores foi fundamental nessa operação, que conseguiu fazer essa grande apreensão, né? Boa noite. Boa noite, exatamente. Diante desses fortes indícios de drogas ilícitos no local, a equipe da CP Cães foi acionada para prestar o apoio. Nós pegamos os cães, deslocamos até lá, fizemos a varredura no perímetro externo e interno. Por se tratar de uma chacra, era muito grande. Na parte de dentro, dentro de um quartinho, estilo depósito, estava cheio de materiais e lá dentro estavam as drogas, né? Que posteriormente, por perícia, foi constatado que se tratava de maconha. Então a droga estava camuflada, na verdade? Estava, estava escondida. Agora, tenente, se tivesse mais drogas ali naquela chácara, possivelmente eles poderiam esconder em outros locais de difícil acesso para vocês, mas com os cães seria uma ação mais fácil, né? Isso, com certeza. A Companhia de Policiamento com Cães, que foi recentemente inaugurada pelo nosso comandante-major Espíndola, ela tem justamente essa função, que uma das funções da CP Cães é prestar apoio às outras unidades, que igual o Bueno falou, né? Do trabalho integrado entre as forças policiais, que aí, com a passagem do cão, vem para facilitar o serviço policial e até mesmo garantir o sucesso da abordagem. Porque, às vezes, alguma coisa que pode passar batido pelos nossos olhos humanos, pelo cão não vai passar. E foram 100 quilos de maconha. Deixa eu chamar aqui a Corona. Corona, vem cá. Cachorro não morde o outro, não, né? Não morde, não. O cachorro não morde o outro. E a Corona é o xodózinho do CP Cães, porque ela tem um ano e meio, mas já vem participando de diversas ações, juntamente com a Isis e o Iron, que já são velhos conhecidos. Dos bandidos, principalmente, né? Isso. O Iron e a Isis já são cães formados. Ela está na parte de estágio, mas está arrasando aí nas pistas. Tenente Bueno, muito obrigado pela participação. Tenente Paula também aqui. Parabéns a todo o pessoal, o pessoal que está aqui, que vieram lá de Anápolis, justamente, para mostrar para a gente esse trabalho, essa interação entre os comandos da Polícia Militar, que resultou nesta mega operação. 100 quilos de maconha, 180 mil de prejuízo, para o dono do local, né? Porque ele assumiu ser o dono da droga, né? Que agora vai responder para o tráfico de drogas, Silvia.